Boa noite, é bom estar de volta. Boa noite, é bom estar de volta. Da nossa evolução, que proteja essa casa de cábitas e todos aqui presentes. Então, Pai, abençoa-nos e nunca nos abandona. Hoje e para todos sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Passei um tempinho pensando em qual seria o tema a ser abordado na primeira reunião do ano. Há uns dois meses atrás, eu assisti a uma palestra de Haroldo Dutra pela internet. E essa palestra me impressionou bastante. Uma palestra que falava sobre pensamentos, mas de uma forma que eu não havia parado para refletir ainda. Falava na questão das associações mentais. Era baseada em Emmanuel. Era um tanto quanto teórica, um tanto quanto complicada, mas muito importante. E ele, como palestrante muito hábil, conseguiu tornar, até certo ponto, simples. Não sei se eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Inclusive, ao preparar os slides, eu estava preocupadíssima. Porque estava saindo muita coisa teórica. Passaram-se pelo menos duas revisões. E eu cortando, tentando reduzir, tentando deixar mais claro. E acredito que sem muito sucesso. Então, de logo, eu vou pedindo desculpas se não conseguir. Mas hoje à noite, houve um alento. Que eu estava com esse problema mental. E a primeira mensagem da noite foi mostrando, Emmanuel, a importância também de se passar a parte do conhecimento. A caridade na vertente também de passar esse conhecimento. Porque sem o conhecimento também não se adquire a iluminação. São aquelas duas asas que Kardec já falava em recomendação aos espíritas. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Claro que a gente deve tentar tornar o conhecimento sempre o mais acessível possível. Às vezes é difícil, até porque a síntese, o poder de síntese é mais, já se dizia, em brocardo jurídico, a síntese é poder dos doutros, daqueles que mais sabem. A gente, nessa nossa mediocridade, tem dificuldade de simplificar as coisas. A nossa tendência é justamente o contrário. É complicar. Então, a gente está naquela etapa que ainda não tem um acesso, uma cognição tão boa. Então, por isso, a gente também tem uma certa dificuldade. E a nossa linguagem também é pobre. Aquilo que a espiritualidade tenta passar para a gente, nem sempre consegue. Porque a gente ainda não tem um cabedal de conhecimento que possa traduzir aquilo que está sendo passado. E o mais interessante é que a maior parte dessa conversa, desse estudo, é baseado no livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. E no prefácio do livro Pensamento e Vida, é dito que isso simplesmente era uma cartilha do plano espiritual que foi feita como orientação aos que iriam encarnar. Para justamente terem o conhecimento básico, essencial, de como se conduzir de uma forma prática no dia a dia desse retorno à Terra. Agora, imaginem, isso é uma cartilha prática para o dia a dia. E eu tive uma certa dificuldade de tantos conceitos que Emmanuel traz. Inclusive, está lembrando muito as obras de André Luiz, que também são de suma importância. Emmanuel a gente costuma ver mais na parte voltada para o Evangelho. E neste livro, a gente vê Emmanuel desfilando nessa parte mais de conhecimento científico. Então, vamos ver o que foi que eu consegui recolher. Também iremos falar um pouco sobre algumas coisas de Joana de Ângeles e Mecanismo da Mediunidade de André Luiz. Nesse primeiro slide, é justamente do livro que eu havia mencionado no início. Emmanuel é o livro Pensamento e Vida. Começa assim. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, as almas humanas que surgem entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a glória divina. Está falhando o microfone. Melhor, não é? Não, está sem som aqui. Está bem baixinho. Acho que tem que aumentar. Problemas técnicos, não é? Som, som. Agora. Pronto, então vamos voltar um pouquinho, porque tivemos essa interrupção por problemas técnicos. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. O que é que nos lembra isso? Isso já nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que no princípio o homem tem instintos, Deus, mais avançado e corrompido, tem sensações. E depois, na evolução, ele vai ter sentimentos, e o auge desse sentimento é justamente o amor. Quando o homem ama verdadeiramente, ele passa a espelhar quem? A mente dele espelha quem? Deus. Deus é amor. Então, o Cristo, ele espelhava Deus. Ele veio justamente ensinar a gente que o caminho era o amor. Tanto que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Nessa frase dele, não havia a falta de humildade. O que havia era uma sentença dizendo, olha, o caminho único que existe é o amor. E eu vim ensinar o amor. Então, a gente vive nesse mundo conectados. Nós estamos conectados a Deus. Porque Deus está em tudo, está em toda parte. Mas para que venhamos efetivamente a espelhar Deus, a sermos mentes que espelham Deus, essa inteligência suprema, nós teremos de ter o quê? Uma mente voltada para o amor. Pois assim estaremos afinizados, sintonizados justamente com essa inteligência máxima, máxima também em misericórdia. E aqui vai ficar simples de entender, porque no mundo de hoje, com a questão das redes, a internet, nessa rede mundial, a gente vê com muita facilidade a questão das conexões. Como estamos conectados com o mundo, como estamos conectados uns com os outros, e isso hoje é visível. Mas essa conexão que hoje é visível sempre existiu. Porque sempre existiu enquanto conexão mental, conexão, ondas mentais. Mentes que, por afinidade, sintonizam umas com as outras. Mas essa afinidade tanto pode ser uma afinidade para o bem, quanto para o mal. E a gente vê isso também nas redes sociais. As redes sociais servem tanto para as grandes finalidades, finalidades altruísticas, como também podem servir ao mal. Depende do direcionamento que se lhe dê. Então, aqui nós vamos ter Emmanuel, mais uma vez explicando, no mesmo livro Pensamento e Vida, ele diz assim, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, a questão da sintonia, da afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas. Todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, é muito sério isso. A gente pensa que está na nossa casinha, com o nosso pensamentozinho, e que isso não tem nenhuma implicação. Mas nós não deixamos de estar conectados permanentemente. Agora, esse tipo de conexão, se vai fazer bem ou mal a nós e aos outros, depende do tipo de pensamento que a gente alimenta. Porque, dependendo do pensamento que a gente tenha, a gente vai se sentir bem ou a gente vai se sentir mal. E a gente vai ver mais na frente que isso tem consequências. Aos que chegaram um pouquinho depois, eu avisei no início que, como o tema era um pouquinho complexo, a gente vai fazer um estudo conjunto. Eu estou passando uns slides, estou tentando ler devagar, vou comentar. Mas é importante. É de um livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Se eu não me engano, é de 1958, mas já traz muita coisa importante para a gente compreender, inclusive, o fenômeno que se passa nos dias de hoje. Com essa coisa mais visível que a gente tem nas redes. Associações voluntárias ou involuntárias. E aí prestem atenção, porque nós vamos ter também associações involuntárias. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, eu fiz um comentário final que o efeito potencializado por estarmos conectados em rede mental. Então, a gente tem a visibilidade disso nas redes sociais, quando um comentário infeliz é compartilhado não sei quantas vezes e se perde, inclusive, o controle completamente. E a gente esquece que nós temos também as nossas conexões mentais. Independentemente da gente exteriorizar aquele pensamento, se a gente insiste naquele pensamento, a gente vai estar se conectando em rede, em teias e se enredando nessas teias. Claro que não é para ninguém também ficar assustadíssimo. Não é um terrorismo aqui que eu vou fazer. Se a gente tem um pensamento ruim, é normal que a gente tenha. É só pensar no nosso estágio evolutivo, onde a gente se encontra inserido. O que não devemos é alimentar esse pensamento, essa ideia. Ficar naquela monoideia, alimentando, criando mentalmente, que aí a gente poderia até lembrar das formas de pensamento. Mas, se a gente repele aquele pensamento, que a gente já pode ter algum controle, porque a gente já consegue discernir alguma coisa. O Espiritismo nos dá essa condição de saber o que é certo e o que é errado, o que faz bem, o que não faz bem, ou, na linguagem de Paulo Apóstolo, o que convém, o que não convém. Então, a gente tem essa capacidade, deveremos usar essa capacidade. se não, poderemos nos surpreender com as consequências disso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, que se uma pessoa tem esse pensamento e o repele imediatamente, quer dizer que essa pessoa ainda não realizou o progresso, porque ainda tem esse tipo de pensamento, mas já está mais próximo de vir a realizá-lo. Então, numa condição mediana, como a maioria de nós, a gente tem condições de começar a exercer esse controle, não apenas nos atos, mas nos próprios pensamentos. Onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe a associação. E toda a associação é interdependência e influência recíproca. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. Então, a gente está, estaremos nos associando, exercendo uma influência recíproca. E essa influência extrapassa a questão dos encarnados. A gente não pode esquecer as influências invisíveis para a maioria de nós. os médiuns poderão até ver alguma coisa, mas os que não são médiuns não estarão vendo aquelas influências ocultas, mas nem por isso deixarão de ser influenciados e também influenciarem. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos fortes, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, vejam que coisa séria, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. então vivemos em constante rede, compartilhando ideias, compartilhando sentimentos, compartilhando vontades e precisamos agir da melhor forma possível para que o nosso compartilhamento do qual seremos responsáveis seja o melhor possível. E poderemos aqui pretestar ignorância a algum de nós? Não somos super cultos, super sábios, não, muito longe disso. Sabemos muito pouco ainda, mas esse pouco que sabemos já nos obriga a ter uma maior responsabilidade sobre os nossos atos e sobre os pensamentos, porque dos pensamentos é que se originarão as atitudes nossas. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que abandonado a si mesmo pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura. Algo que começa de uma forma pequenininha é um comentário e às vezes atinge grandes proporções. E a gente pensa agora na questão dos boatos. um comentário infeliz que se propaga e que hoje acontece tanto. Me lembrei de uma mocinha se eu não me engano era americana que vazou uma foto numa rede social uma foto dela nua e a vergonha imensa terminou se suicidando. E como ela outras ocorrências de um ato irresponsável de alguém que fez esvazar a foto e uma consequência super drástica. Outras são tivemos há anos atrás um caso de uma senhora que foi confundida com outra e foi linchada e são tantas ocorrências infelizes que podem acontecer por um gesto aparentemente pequeno mas que ganha proporções que foge ao controle então temos de ter essa responsabilidade em relação aos nossos atos. Em relação aos pensamentos eu repito não é o pensar rapidamente que vai trazer problemas claro que se estamos pensando bobagem é porque ainda precisamos evoluir um bocadinho mas o mais importante nesse caso é ter a consciência e repelir o pensamento porque como diz aí no texto o texto anterior que eu já passei estamos constantemente atraindo ou repelindo e esse movimento somos nós que temos de fazer ninguém vai fazer por nós as preces de outras pessoas em nossa intenção ajudam muito mas nós é que temos de exercitar essa vigilância constantemente e a gente pensa num novo ano que se inicia e um novo ano a gente sabe que não vai mudar muita coisa especialmente se a gente não se propõe a mudança mas por outro lado é sempre tempo de mudança e quando o calendário gira giram esses 365 dias na nossa terra a gente pode pensar em fazer um balanço do que foi feito no ano que ficou para trás e na realidade não ficou propriamente para trás porque tudo que a gente planta a gente vai colher por outro lado podemos ter sempre um novo ponto de partida recomeçar modificando as nossas atitudes aquilo que o Chico Xavier dizia a gente não pode voltar lá atrás e fazer e desfazer o que foi feito mas podemos recomeçar para fazer um novo fim então nesse ano que se inicia a gente pode trazer as experiências do ano que findou para este ano e ver onde podemos melhorar o que deixamos de fazer porque não é apenas o que fizemos de errado mas o que deixamos de fazer aliás Santo Agostinho recomenda que esse balanço a gente faça na realidade diariamente todas as noites ao chegar em casa ao termos assim o que já é muita coisa termos a nossa cama para colocar a cabeça num travesseiro não é pessoas que nem isso tem e pensar como foi o nosso dia fazer aquele balanço diário isso não é para a pessoa ficar remoendo culpas mas simplesmente se conscientizar de onde precisa melhorar e se estimular até com os próprios acertos dizer não isso até que eu melhorei não é eu não passar da giria de tal forma hoje eu já consigo não explodir não é porque a gente tem basicamente dois tipos e às vezes esses tipos se confundem aqueles que tem uma tendência a praticamente vomitar quando não suportam certas coisas não é explodem mesmo e outros que não dizem nada e tem uma tendência maior a se encolher a ficar mais deprimido e tem outros que alternam esses estados mas nenhum de nós aqui ou pelo menos a maioria de nós eu falo por mim não é santo então essa administração diária do dia a dia com esse interrelacionamento com outras pessoas que também não são exemplos ainda de evolução se torna um exercício diário de paciência de tolerância e é nesse aprendizado que a gente vai começar a dar os primeiros passos na evolução real não adianta a gente querer fugir do mundo querer fugir do contato com outras pessoas com pessoas que são menos afins claro que a gente vai procurar os momentos mais prazerosos com pessoas com as quais a gente tem afinidade mas no trabalho em algumas circunstâncias até dentro de um grupo espírita aqui é até muito tranquilo é um grupo espírita pequeno então todos nós temos uma grande afinidade mas a gente encontra ambientes maiores onde há dissensões onde há dificuldade de relacionamento e é oportunidade grande da gente se conhecer porque a gente se conhece mais pela reação que a gente tem às situações do que pela própria ação porque na ação nós meditamos nós nos preparamos muitas vezes pra agir e na reação nós somos pegos de surpresa muitas vezes então na reação é que a gente sabe quem verdadeiramente ainda somos sentimentos e pensamentos são cargas de energia eletromagnética eletricidade e magnetismo então energia eletromagnética podem ser positivas ou negativas e voltam para nós então aquilo que sempre se disse que essa energia que você joga no universo ela volta Emmanuel está dizendo a gente isso é verdade está dizendo de uma forma bem elegante mas é só isso a energia que você joga ela volta pra você o efeito bumerangue responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas segundo a natureza do nosso chamamento às vezes nos surpreendemos porque somos hostilizados se a gente não fez nada pra isso ótimo estamos sofrendo algum tipo de injustiça mas não raras vezes se a gente for analisar de alguma forma a gente deu margem àquele ambiente hostil foi um dia ruim que você não cumprimentou direito uma pessoa e lá na frente ou não tão na frente a pessoa reagiu tudo tem uma razão de ser claro que há situações que realmente você nada fez e pode sofrer uma retaliação mas aí você vai pensar tem que ter alguma causa também o importante é que a gente busque olhar mais pra dentro da gente do que pro outro e circunstâncias externas porque geralmente as respostas vão estar na gente mas não queremos olhar com sinceridade pra dentro de nós mesmos é difícil porque é um processo difícil porque ainda veremos coisas sentimentos que não gostaríamos de ver alguns sentimentos negativos algumas reações indesejadas uma pessoa que tem muita facilidade ou alguma facilidade pro perdão porque o perdão não é tão simples a gente sabe que é necessário é indispensável pra felicidade do ser humano mas a maioria de nós tem essa dificuldade mas a gente encontra algumas pessoas que com facilidade esquecem entre aspas ou não não dão relevo demais aquilo que aconteceu e prosseguem eu tenho eu tenho um filho em casa que do meio leva carão às vezes um carão até mais forte cinco minutos depois ele está beijando dizendo oi está tudo certo é uma característica dele muito positiva outros já vão remoer aquilo outras pessoas já têm um ciúme impressionante e tudo isso machuca a pessoa ciumenta é uma tortura é uma coisa terrível então vamos olhar a origem desse ciúme normalmente é dentro da própria pessoa se o outro não merece a sua confiança aí você vai ter de reavaliar mas antes de qualquer coisa olhe pra dentro de você por que esse tipo de sentimento eu me lembro que ainda muito novinha eu tinha uma história de de deixar pra estudar geralmente perto das provas então quando chegava perto das provas eu tinha que estudar muito porque tinha história de correr atrás do prejuízo então tinha um namorado que não queria abrir mão das saídas o resultado é que eu pensava assim bem racionalmente minha gente eu dizia não mas vale a pena eu levar um eventual chifre do que eu me dar mal nas provas e mais se ele colocar algum chifre é problema dele não é meu porque o errado estará ele e aí a questão depois do relacionamento a gente avalia então eu tinha o que uns 17 18 anos mas eu racionalizava dessa forma porque eu dizia eu vou ficar me torturando eu preciso estudar então assim se deu certo se não deu certo relacionamento é outro problema mas o fato é que aquele sofrimento naquele momento eu não queria para mim em outras faixas evidentemente eu já tinha uma dificuldade maior nessa nem tanto por isso que eu digo assim cada um de nós vai ter mais facilidade ou mais dificuldade em uma ou outra área nenhum de nós é perfeito e como cada um tem suas faixas de dificuldade vamos aprender uns com os outros e exercitar a tolerância a tolerância voltando um pouquinho aqui para a teoria é na prodigiosa área cerebral que é a matéria mental vejam que interessante a matéria mental o pensamento ainda é matéria ao comando constante do espírito produz e quem é que comanda o espírito produz correntes que se exteriorizam durante a vida toda e mais se mostra na aura do homem em ação e reação contínua isso está no livro mecanismos da mediunidade quando aparecer aquele MM ali é mecanismo da mediunidade de André Luiz e ali no cérebro células isso também é André Luiz células especiais que se constituem em usinas microscópicas a acionar motores de sustentação para o corpo todo a importância é uma verdadeira usina no nosso cérebro agora o nosso espírito é quem vai comandar essa usina a vontade aí a gente vai ver a importância fundamental do elemento vontade e a gente pode é como se fosse um botão que a gente pode acionar pode e deve acionar esse botão para as coisas boas naturalmente e para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias dispõe a alma em si da alavanca da vontade por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante automatizante a princípio adestrita aos círculos angustos e os círculos estreitos do primitivismo a vontade agarrada ao instinto de preservação faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior claro porque nesse início é a questão do instinto da preservação é uma coisa instintiva necessária para a sobrevivência mas ele vai avançando avançando pelo terreno inicial da experiência aparece o homem com a homolusco inteligente sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo em monodeísmo intermitente então a gente ainda no estágio involuído a gente se fecha na gente e a gente só pensa naquilo egoisticamente naquilo que é prazeroso aquilo que é pra gente mas a gente tem que ampliar essa visão e com a evolução a gente vai ampliando e o auge da evolução que é o contrário do egoísmo é exatamente o que? o amor o amor esse amor verdadeiro aí a gente não está falando das paixões porque as paixões ainda é esse círculo fechado do prazer egoísta mas no amor não o amor é o prazer o prazer não é a fraternidade podemos até usar o termo é o prazer de fazer bem ao outro mas não tem a ver com sensação tem a ver com sentimento as modificações da escolha isso no homem já mais evoluído acompanham a ascensão do conhecimento acompanham a ascensão do conhecimento foi a primeira leitura da noite dizendo que é importante também a questão do conhecimento e que a caridade tem também essa vertente conhecimento até para que a gente faça uma caridade melhor a gente tem que fazer uma caridade também raciocinada por isso que se diz tanto hoje vamos tentar ajudar mais nas instituições porque aí a gente vai procurar saber antes para doar as pessoas realmente necessitadas até em relação a caridade material agora claro que há exceções e o evangelho segundo o espiritismo tem uma frase que eu acho bem interessante que ele diz que ajuda primeiro e informa-te depois porque pode ser que alguém muito necessitado venha até nós e a gente perca uma grande oportunidade de ajuda de fazer o bem agora como regra vamos procurar ver instituições sérias porque aí a gente sabe que aquela doação vai estar chegando a um destino realmente necessitado então vamos voltar um pouquinho as modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento a vontade de prazer e a vontade de domínio no curso de largos séculos olha largos séculos convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir acompanhados de autodomínio então a vontade vai nos dar esse autodomínio vamos dominar esses pensamentos que ainda nem sempre são tão bons vamos dominá-los através da vontade eu quero ser melhor eu quero ser melhor pro meu próximo eu não quero mais ter acessos de cólera eu não quero mais ter acessos de ciúme eu não quero mais ficar julgando o meu próximo eu não quero mais ser maledicente a vontade essa decisão que a gente toma ela é acionada por esse botão da vontade vamos nos modificar e ao contrário eu quero servir mais eu quero ser mais tolerante eu quero enxergar no outro o que ele tem de bom e não o que ele tem de ruim e aqui eu vou fazer um parênteses que eu acho que é importante São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo ele é questionado e ele responde a indagação se é certo ver o mal e é claro que a gente precisa enxergar o mal nós não podemos ser ingênuos senão inclusive nós cairíamos em ciladas e deixaríamos que outros assim também fossem vítimas mas a gente vai ter de pesar judiciosamente o que convém como devemos agir se isso vai prejudicar um número grande de pessoas a gente deixar que esse mal venha público então tem que ser ponderado porque a repressão ao mal tem de existir mas vamos ver de que forma iremos agir se estamos agindo realmente para reprimir o mal ou se estamos tendo um secreto prazer de por exemplo falar mal de alguém sem ser para que alguém seja digamos protegido por isso e olhar custo e benefício assim as pessoas o que seria melhor que isso viesse à tona do ponto de vista caritativo ou se é melhor deixar isso escondido e aquela regra que existe também no evangelho esse é o evangelho de jesus se teu irmão pecar contra ti vai entre ti e ele somente e se te ouvir ganho terás o teu irmão então muitas vezes alguém nos ofende às vezes uma ofensa grave e nós temos o recurso de chamar aquela pessoa e com sinceridade dizer que não gostamos e não precisamos trazer a público isso alcançando está no livro mecanismos da mediunidade alcançando semelhante estágio de consciência a vontade no campo do espírito desempenha o papel do ciclotron no mundo da química eu fui olhar direitinho o que era isso é um acelerador de partículas que faz uma varredura bombardeando automaticamente os princípios mentais que eles se lhe contraponham aos impulsos então a gente com a vontade tem essa alavanca não é? esse poder de repelir aquilo que não vai fazer bem para a gente não vai fazer bem para o nosso próximo e é ainda com essa faculdade determinante que ela preside as junções de onda junto àquelas que se propõe assimilar no plano das sintonias de vez que quanto mais elevado o discernimento mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar e aprisionar enriquecer e sublimar agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino ou seja quanto mais elevado o discernimento mais livre estaremos para essa criação mental estamos conectados mas à medida que o nosso discernimento se amplia nós seremos também fonte criadora mais livre e Emmanuel ainda prossegue acerca da vontade e ele diz assim a vontade é o impacto determinante nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina a máquina que somos todos nós e a máquina que é o nosso cérebro o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que ele é próprio no entanto na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo estabelecendo causas que comandam os problemas do destino eu estava pensando aqui que eu li vou ver se dá tempo vou contar bem rapidinho uma história que me causou uma emoção assim mais forte quem conta essa história é Divaldo Franco e está no livro Sexo e Consciência é de uma senhora já de uma idade avançada chamada Eufrásia e Divaldo viajou para um país da Europa porque lá iria ser lançada uma obra de Joana de Angeles e essa obra justamente estava sendo lançada porque essa senhora muito se empenhou para fazer o lançamento desse livro mas essa senhora estava já com uma doença muito grave um câncer em estágio avançadíssimo tinha que tomar medicação muito forte porque as dores eram lancinantes mas passou para poder assistir ao lançamento do livro lá com Divaldo um livro de Joana de Angeles dois dias sem tomar medicação porque quando ela tomava medicação ficava muito sonolenta aplacava até certo ponto as dores mas ela ficava sonolenta e como ela não queria perder esse lançamento ela mesmo com muitas dores foi assistir porque ela julgou de uma importância muito grande que outras pessoas tivessem acesso ao conhecimento daquela obra que ela teve oportunidade então como última coisa que ela poderia fazer na encarnação dela uma obra que ela considerou importante ela promoveu justamente esse lançamento de livro de Joana de Angeles Divaldo conta que se hospedou na casa dessa senhora e após voltarem desse lançamento ela pediu para conversar com Divaldo e Divaldo naturalmente que aqueceu para ouvi-la e ela lhe conta que era uma judia que foi fugida morar teve que trabalhar bastante para inclusive pagar o curso de medicina conseguiu trabalhando se formar em medicina mas devido a um certo preconceito não conseguia a clientela e ela mesma formada inclusive ela trabalhou como faxineira eram serviços bem simples mas que ela conseguiu pagar a faculdade mas terminou a faculdade e cadê cliente cadê paciente não conseguia o primeiro paciente que parou na porta dela era uma senhora muito rica casada e ela pediu a essa médica essa frase que fizesse um aborto ela estava grávida o marido dela estava viajando há três meses e ela estava grávida de dois meses um homem muito rico então a única solução que ela encontrou foi abortar a criança inicialmente ela resistiu disse que não iria fazer de forma alguma que a medicina era para salvar vidas e não para matar mas acabou cedendo cedendo e até porque essa senhora que queria fazer o aborto usou do argumento falacioso que ela conseguiria montar melhor a clínica dela inclusive ajudar as pessoas pobres se ela fizesse isso e recebesse uma boa remuneração e ela terminou topando e após essa houve indicação para outras e ela fez vários abortos vários abortamentos no caso porque ela que fazia o procedimento clínico conheceu o marido na época ela com 42 anos e quis contar o passado o marido disse o passado não me interessa ainda no início do casamento ainda fez alguns procedimentos desse tipo abortivos mas depois parou de fazer chegou a montar uma clínica como se fosse uma forma de compensação num bairro pobre para atender pessoas pobres porque a consciência dela acusava que aquilo não era uma coisa correta mas a vontade não foi suficientemente firme as provações e as privações materiais a impeliram a ceder mas ela poderia ter resistido se a vontade tivesse sido mais firme quando ela estava muito doente ela já nesse último diálogo com o Divaldo ela conta que tem uma enfermeira que cuida muito bem dela e que é apaixonada pelo marido e que ela notou que o marido tinha ficado com muita raiva dessa enfermeira que tinha se apaixonado por ele achando um absurdo porque ele realmente amava muito a esposa e ela pede a Divaldo que não permita que o marido faça nada de errado com a enfermeira no sentido de um impulso de matar ou alguma coisa do gênero porque de qualquer forma essa enfermeira cuidou muito bem dela e Divaldo realmente é chamado para conversar com o esposo que confessou o ódio violentíssimo que tinha por essa enfermeira que tinha vontade inclusive de matá-la mesmo e ele demove consegue demover esse senhor disso e depois conversa também tem a oportunidade de conversar com essa enfermeira e eu vou encurtar ainda mais a história senão a gente não consegue prosseguir temos nove minutos pronto e aí desencarna a eufrásia e a enfermeira permanece na casa e ele horrorizado porque ela inclusive confessa o amor que tem por essa enfermeira e ele cada vez com mais ódio mas Divaldo fez a seguinte sugestão nesse quadro todo muito complicado ele diz assim olha sua esposa me disse que ela tratou-a sempre muito bem porque você não faz o seguinte não pega essa casa e dá pra ela o homem se horrorizou disse meu Deus eu aqui detestando a mulher a mulher é terrível e Divaldo ainda quer que eu dê uma casa a casa que eu morei com minha esposa pra que ela fique com essa casa aí Divaldo disse sim faça isso ele terminou concordando aí veio pro Brasil conheceu a mansão do caminho e tal e o resumo da história é que essa casa virou um abrigo porque essa enfermeira cometeu esse erro né de se apaixonar de exteriorizar esse amor mas não era uma pessoa ruim ela montou um local onde recebia crianças necessitadas sem lar e uma das crianças que bateu na porta foi justamente a eufrásia reencarnada a eufrásia com alguns problemas físicos em decorrência do passado as marcas no perispírito e ele aos poucos vai vendo que ela não é uma pessoa ruim e com o apoio não é assim de Divaldo que conversou com ele ele terminou casando com essa enfermeira aquele ódio se desvaneceu e adotaram justamente a eufrásia então essa história ela tem três personagens cuja modificação assim é bem visível aquela que praticava o aborto e que não era uma pessoa de índole ruim mas que se deixou arrastar e que no final da vida tenta fazer alguma coisa e faz pelos outros a gente tem um marido aí tomado pelo ódio que passa a enxergar no outro alguma coisa que ele não via antes e uma pessoa que egoisticamente estava apaixonada por outra casada que numa situação muito ruim de doença então ela deveria ter refreado aqueles impulsos e não estar se declarando mas que depois cai em si e todos têm a oportunidade de um recomeço e é isso que todos nós precisamos todos nós precisamos de um recomeço de um novo ponto de partida de uma maneira geral somos todos espíritos muito endividados então não temos o direito de apontar o dedo em risco para quem quer que seja pelo contrário devemos nos ajudar uns aos outros isso seria o ensinamento de Jesus foi isso que ele veio fazer aqui na terra nos dizer que somos irmãos e que o amor como dizia Pedro cobre a multidão dos pecados e se a gente atua nessa conexão mental nessas correntes mentais se a gente age no propósito de atuar em favor do universo em favor do bem em favor do amor a gente vai receber isso em troca claro que teremos as nossas vicissitudes teremos as nossas contas a pagar não é porém isso tudo vai ser aliviado pela paz de consciência a partir do momento que a gente diga para nós mesmos quero começar novamente quero recomeçar quero um novo ponto de partida e agora eu vou tentar fazer tudo diferente e por que eu usei o termo tentar porque nem sempre a gente vai conseguir nesse estágio que nos encontramos ainda vamos dar tropeços mas é sempre a oportunidade de levantar e começar de novo estamos aqui numa casa como essa numa casa espírita para que? para nos iluminarmos não é para deixarmos de sofrer estamos num planeta de sofrimento ainda acentuado mas para aprendermos com os erros nossos com os erros alheios e aprendermos a ter essa consciência e acionar esse botão essa alavanca que é a vontade de fazermos um tantinho que seja melhor do que ontem eu tenho cinco quatro minutos pronto aqui a gente vai falar rapidamente sobre os hábitos mentais porque a gente fica repetindo a nossa tendência a repetir os mesmos comportamentos por isso que a gente vai falar rapidinho sobre isso o comportamento é sempre resultado de um hábito que se fixa no inconsciente passando a expressar-se automaticamente tornando-se uma das características da personalidade de cada indivíduo isso está no livro Libertação do Sofrimento de Joana de Ângeles quando se pensa equivocadamente mais se vitalizam hábitos mórbidos o que não ocorre quando se passa a pensar em novos programas de atividades estabelecendo diferentes padrões de conduta para melhor rompendo-se as vinculações com o rotineiro o já aceito mentalmente então a gente tem de dizer não se eu quero recomeçar eu tenho de romper com aqueles hábitos ruins antigos vamos substituir por novos comportamentos por novas atividades novos pensamentos contentam-se com o pouco já adquirido e por isso mesmo permanecem em círculos viciosos de problemas e agitações variando de tipologia mas sempre embaraçadas pelas mesmas questões perturbadoras e aí a pergunta como se libertar do automatismo negativo aí uma frase que resume tudo é a necessidade de libertação dos lugares comuns existenciais pensar de maneira correta renovação de ideias novas sintonias nos dois planos lembrando as vinculações mentais são tecidas pelos pensamentos então então no auditório como esse a gente se encontra aqui nós temos os encarnados que nós estamos vendo temos os desencarnados que não estamos vendo e nesse momento vejam como eu vou ser otimista nós estamos sintonizados nesses esclarecimentos que a espiritualidade superior traz para nós então nesse momento estamos em uníssono pensando de que forma iremos aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia e pensando como é bom ter o esclarecimento como é bom o espiritismo não porque seja melhor do que as outras religiões mas porque para nós que hoje nos afinizamos mais com essa perspectiva nós temos a chance de aprender muita coisa o manancial é enorme vocês não imaginam como foi difícil selecionar esses textos porque eram textos todos muito bons e eu disse não vou dar conta mas a espiritualidade ajuda e aí trouxemos aqueles que achamos que seria mais importante para conseguir falar em uma hora então espero de todos que possamos juntos refletir mais ser mais tolerantes com o nosso próximo porque hoje a gente começa a engatinhar como criancinhas ainda nesses conhecimentos mas outros ainda não então se nós já conseguimos perceber alguma coisa temos obrigação maior de ajudar aqueles que não percebem e não ter um mecanismo de repulsa deveremos repelir o mal buscar trazer para nós e para o outro o bem mas não repelir aquele que ainda se encontra nas faixas do mal esse foi o ensinamento de jesus foi o grande diferencial combata-se o crime combata-se o mal mas não se combata o criminoso não estamos falando de impunidade estamos falando da questão da fraternidade da questão cristã é claro que vai ter de haver a repressão legal é claro que na própria espiritualidade há os mecanismos não há nada que fique impune nós somos exemplos disso estamos na terra para reparar mas não numa feição punitiva vingativa mas numa feição de misericórdia do alto que deus é amor é misericórdia e temos todos uma segunda chance e se nós temos os outros todos também devem ter então muita paz para todos e que possamos cada vez mais melhorar nossa sintonia mental Wagner quer fazer a prece estava já de olho fechado eu já aproveitei obrigado senhor por tão belos e enriquecedores ensinamentos que a unimos nesta noite rogando que os bons amigos espirituais possam cada vez mais nos auxiliar nos intuindo sedimentando em nossos corações mas acima de tudo exemplificando através através dos nossos pensamentos e das nossas consciências atos que nos levam cada vez mais para o sublime e simples ensinamento do nosso amado mestre jesus que é o amor que a tua paz fique com todos nós por hoje e por todo sempre que assim seja